Me chamo Missionária Regina e quero te convidar para mais um novo desafio bíblico. Teste seus conhecimentos bíblicos. Serão 10 perguntas relacionadas ao livro de Gênesis. E você terá que responder se cada uma destas perguntas é certo ou errado. Então, vamos para o desafio. Primeira pergunta. Deus criou a mulher através de uma das cravículas de Adão? Tempo. Tempo esgotado. E a resposta é errado. Deus criou a mulher através de uma das costelas de Adão. Próxima pergunta. Deus ordenou no Jardim do Éden para que não comesse do fruto da árvore da vida? Tempo. Tempo esgotado. E a resposta é errado. Deus ordenou no Jardim do Éden para que não comesse do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Próxima pergunta. Caim teve um filho chamado Enoque? Tempo. Tempo esgotado. E a resposta é certo. Caim teve sim um filho chamado Enoque. Próxima pergunta. O pai de Noé se chamava Lameque? Tempo. Tempo esgotado. E a resposta é certo. O pai de Noé se chamava assim Lameque. Próxima pergunta. Abel, filho de Adão e Eva, foi pastor de ovelhas? Tempo. Tempo esgotado. E a resposta é certo. Abel foi sim pastor de ovelhas. Próxima pergunta. Noé foi pai de quatro filhos? Tempo. Tempo. Tempo esgotado. E a resposta é errado. Noé foi pai de três filhos. Próxima pergunta. Noé, depois do dilúvio, plantou uma videira. Tempo. Tempo esgotado. Tempo esgotado. E a resposta é errado. Noé plantou uma vinha e não uma videira. Próxima pergunta. Já fé foi o filho mais novo de Noé? Tempo. Tempo. Tempo esgotado. E a resposta é errado. Já fé não foi o filho mais novo de Noé e sim cão. Próxima pergunta. Noé viveu novecentos e cinquenta anos? Tempo. Tempo esgotado. E a resposta é certo. Noé viveu sim novecentos e cinquenta anos. Próxima pergunta. Mironde foi um poderoso caçador? Tempo. Tempo esgotado. E a resposta é certo. Mironde foi sim um poderoso caçador. Se você conseguiu acertar as dez perguntas, parabéns. Se você não conseguiu, não foi dessa vez, não fique triste. Porque você ganhou conhecimento. Até o próximo desafio. Deus abençoe você e toda a sua família. E não se esqueçam, inscrevam-se no nosso canal Disciplo Net 2. Fique na paz. E não se esqueçam, inscrevam-se no nosso canal Disciplo Net 2.